Olá, eu sou a Deise Bueno, a Ganda Girl, e hoje eu vim aqui invadindo as redes da Lodin só para falar em primeira mão para vocês, uma notícia muito legal para todo mundo que é fã de Ganda, assim como eu. É isso mesmo que vocês estão imaginando, depois de longos 18 anos de espera, finalmente a gente vai ter uma série de Ganda na TV brasileira. E é claro, né gente? Totalmente dublada. Eu acredito que a maioria de vocês já sabe, mas Mobile Suit Ganda não é só uma das maiores franquias de animação, como também a maior franquia de Mecca. E já tem mais de 40 anos desde que a primeira série foi exibida no Japão, então já estava na hora de ter mais uma série dessas na TV brasileira. E com aquele plus, né? Não só na TV fechada, como também na TV aberta. Bom, mas o pessoal da Lodin me chamou aqui para falar em primeira mão para vocês qual é a série de Ganda que vai ser exibida no canal. E eu tenho aqui um envelope que eu vou abrir e mostrar para vocês o nome da série. Vamos lá, vamos ver... Ganda Double O! Dentre as inúmeras séries de Ganda que tem por aí, o Double O é realmente uma das minhas favoritas, ela está no meu coração. Então eu espero de verdade que vocês possam, assim como eu, se divertirem, se emocionarem bastante com a história, que é super atual. E para quem alguma vez já assistiu Ganda Double O, está aí a chance de poder ver mais uma vez com a dublagem em português. Eu também estou bem animada para poder conferir as vozes brasileiras. Gente, eu espero que vocês tenham curtido essa notícia super especial. E é isso aí, né? Continuem seguindo as redes sociais da Lodin para saber de todas as novidades, não só sobre anime, mas também sobre tokusatsu, game, tudo que esse canal está proporcionando para a gente a partir de agora. Eu fico de verdade super honrada de ser a pessoa que está dando essa notícia para vocês. E é isso aí, né? Vocês são prontos? Eu estou pronta! Tchau, tchau! O público de casa quer saber qual é o primeiro título que a Panini vai anunciar essa noite. Acho que eu começo então, né, Sandra? Porque o meu lança antes. O seu foi antes do meu, então. Então, o primeiro título que vai chegar em maio pela Panini vai ser Hell's Paradise. É um shonen. A gente tem bastante shonen no mercado. Mas Hell's Paradise pelo Yuji Kaku. Uma curiosidade, o Yuji Kaku foi assistente do Tatsuki Fujimoto, que é o criador do Chainsaw Man, que a gente também está trazendo para o Brasil. Agora, em março, né? E é um shonen muito bacana, passado na época Edo do Japão. Então, a gente está falando de século XVII, XVIII. Tem muita temática ninja, muita temática do Shogunato. E a história segue basicamente a trama do Gabi Maru, que é um ninja treinado para matar desde pequeno. Então, ele tem o apelido de The Hollow. É um vazio por conta dessa ausência emocional, né? Que é isso. Passar a bola para a Sandra. Isso que eu já ia falar! Eu quero saber do segundo anúncio. Quer saber de até um pouco. Eu quero, eu quero. A Thaís vai gostar do segundo. Eu acho que... Eu não vou falar que eu li o mangá, então, o seu spoiler. Igual o Clayton. Estou ansiosa. Vai, Sandra. Me deixa feliz. Bora lá. Bom, o próximo título a gente vai lançar em junho. Olha. É de uma autora muito famosa, de um mangá que fez bastante sucesso, que é a Nana. Olha. Então, a autora é a Yasawa. E a gente vai lançar, então, Paradise Kiss. Paradise Kiss. Muito bem. O figurinista aqui da Londrina. Adoro o Paradise Kiss. É uma coisa do Paradise hoje, né? Ah, nos mais íntimos, Para Kiss. Para Kiss. É verdade, tem o Hell's Paradise e o Paradise Kiss. É muito Paradise hoje aqui. Estamos no paraíso hoje. Tudo de Paradise. Será que tem uma lojinha de roupa de Gokuraku também? Pode crer, né? Já pensou. Ah, isso é da hora. É. Então, eu queria falar um pouquinho dele, tá? É o mangá de Osei. Ela foi publicada pela editora Shoudeisha. Ela foi publicada entre os anos de 99 e 2003, né? Inclusive, numa revista de moda, chamada Zipper, que era focada em streetwear, das coisas de Harajuku. Então, eu acho que tem um gancho bem bacana. É um pouco diferente dos mangás que a gente já tem trabalhado. Então, a gente está bem animado a trazer esse título e, quem sabe, a gente vai trazer um novo tipo de leitor, né? Olha só, notícias maravilhosas. Eu queria agradecer demais a participação de vocês dois aqui no programa hoje. Muito obrigado mesmo. A gente também queria agradecer. A gente acompanha super o mais rique, a Loading como um todo. E é um prazer pra gente estar aqui e poder dividir essas novidades que trazem tanta alegria pra gente. E é um prazer pra gente. Vem pra Loading. A seguir na Loading. Maratum.